A Universidade Federal do Maranhão prestou uma homenagem aos senadores e deputados do Estado em uma noite solene no auditório do Palácio Cristo Rei. A intenção, como destacou o reitor, foi agradecer o apoio e a participação dos parlamentares na aquisição de recursos por meio de emendas para a consolidação de projetos na Universidade. Nesses quatro anos de mandato com o deputado federal, pela primeira vez, Natalino, a gente recebe uma homenagem, seja ela através de uma placa, seja ela através de uma solenidade. Com o programa de apoio ao plano de reestruturação e expansão das universidades federais, o REUNE, lançado pelo governo federal, e os recursos das emendas parlamentares, hoje a universidade investe na construção de obras para o ensino, pesquisa e extensão. São mais de 80 espalhados no campus do Bacanga e no interior. A Casa da Justiça Universitária, por exemplo, é um projeto viabilizado por meio de uma emenda parlamentar, desde 2009, com valor de um milhão de reais. O prédio vai funcionar como campo de estágio para estudantes, sob a supervisão e coordenação de professores especializados na prática jurídica. A solenidade de lançamento da Pedra Fundamental ocorreu no campus do Bacanga, com a presença de professores, políticos e representantes do Tribunal de Justiça do Maranhão. A Casa Universitária, um imóvel de aproximadamente 1.200 metros quadrados, irá distribuir ações, principalmente nas áreas de direito cível, família e assistência em juizados especiais cíveis e criminais, Ministério Público e Defensoria Pública. Estamos aqui hoje no lançamento da Pedra Fundamental, na Universidade Federal do Maranhão, onde eu acho que irá criar um fórum de debates, irá criar um ambiente de discussão, irá criar um ambiente num local onde os alunos, os estudantes, essa geração que está aí, cheia de energia para construir um Maranhão melhor, poderá vivenciar na sua essência o que é a justiça. É uma ação de inclusão social, em que nós vamos dar oportunidade para as pessoas, famílias daqui do entorno do Itaquibacanga, poder buscar seus direitos. Então, isso é um resgate da cidadania, em que a Universidade rompe esse divórcio com a sociedade, que já vinha já de algumas décadas, né? Agora, cada vez mais, a Universidade está próxima da sociedade e trabalhando articulada com as demandas que provêm da sociedade. A Casa Irara Brigar, cinco varas cíveis, cinco criminais, salas de conciliação, terminais de consultas processuais online, biblioteca, auditórios e estacionamento. Legenda Adriana Zanotto